E aqui eu estou ao lado da professora Zelita, ela que é secretária de desenvolvimento social do nosso município, sentadas aqui na Alameda das Palmeiras, finalizado o último encontro com os casais que estavam aí se preparando para o casamento comunitário. Então nós estamos aqui desfrutando desse belíssimo espaço para a gente ouvir aqui da professora Zelita um pouquinho sobre essa trajetória. Principalmente, não é professora? Com esses casais que irão no sábado se casar. É Adriana, foi assim um prazer imenso para a gente estar trabalhando com esses casais. São 18 casais que iniciamos aí há uns 3 meses atrás, um trabalho belíssimo, onde entendemos que a família é algo muito valoroso e que a gente precisava trabalhar valores nessas famílias. E foi assim, tivemos diversas palestras, oficinas e foi algo muito valoroso. Na noite desta terça-feira, acontecendo aí esse último encontro antes do casamento. Como é que a senhora avalia esse percurso e como que eles chegaram aqui hoje? É assim, eu avalio um ganho muito grande, porque como eles mesmos relatam do crescimento, do aprendizado que eles tiveram nesse período todo, onde nós trouxemos diversas palestras inserindo na vida mesmo conjugal, sobre relacionamentos, doenças. E tivemos várias palestras e que percebemos que eles captaram e trouxeram mesmo para a vida. E hoje, entendendo que era necessário dar um momento prazeroso para essas famílias, esses casais, nós fizemos hoje um momento diferente para eles e trouxemos na petiçaria. Eles não sabiam, foi surpresa e saíram assim muito felizes. E dizendo até para os companheiros que abrimos a porta e que eles não deixassem parar, que precisam disso. Então, proporcionar para a família esse prazer de sair, de passear com o cônjuge, estar passeando e estar levando para tomar um sorvete, para comer uma pizza, porque sabemos que o dia a dia não é fácil e que precisa-se disso. Como que é ver pessoas como o Del, que a gente bateu um papo com ele há pouco, estar participando desse momento? Del que tem uma história de superação aqui no município. É muito, muito gratificante ver Del como está. Eu acompanhei a vida de Del desde o início, toda a trajetória dele. Nós tivemos alguns momentos em que ajudamos e que hoje eu tenho um afeto por Del muito grande. E vejo o interesse dele em ter participado desse encontro, desse projeto. Ele que estava ali diariamente em todos os encontros, ele e a esposa. Algo muito positivo, algo assim que traz lição para todos e que é capaz de mudar, é capaz de ter uma nova vida, uma vida diferente. E Del é essa pessoa que nós estamos vendo aí. Teve a oportunidade de resgatar a família, teve a oportunidade de resgatar na sociedade os valores que havia perdido. Bom, professora, com relação ao projeto do casamento comunitário, como que nasceu? Porque é a primeira vez que acontece aqui no nosso município, sendo uma realização aí da Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Social. É, Adriana. O projeto de casamento comunitário aqui no nosso município é o primeiro. Como que surgiu? Diante das famílias que já são acompanhadas pelo CRAS, no dia a dia, né, do encontro com dessas famílias, nós percebemos que tinham a petição dessas famílias em regularizar sua vida civilmente e que muitas não tinham condição de estar fazendo esse casamento, estar desenvolvendo toda a questão de documentação. Com isso, o CRAS, juntamente com a Secretaria de Ação Social e com o apoio do prefeito, né, da administração, nós fizemos um projeto e estamos aí desenvolvendo esse projeto. Então, é um trabalho da Secretaria com o CRAS e a Prefeitura, né, então está desenvolvendo esse projeto aí que é o primeiro e que tem sido, assim, um sucesso e eu acredito que na culminância ali no sábado será o sucesso maior. Muita gente já querendo saber quando será o próximo. Já. As pessoas têm, assim, buscado muito lá no CRAS, querendo estar se inscrevendo, mas como nós começamos agora a primeira turma, nós estamos orientando que eles deixem o nome porque para o ano aí a gente já ingressa pensando em fazer uma turma maior. Como que vai ser desenvolvido aí o casamento, né, tem a parte civil, mas também uma bênção religiosa, como é que está essa parte? Sim, tem a parte civil e terá um momento, assim, de uma bênção religiosa, sim. Mas como nós não votamos o projeto, como eu já falei, que é um projeto, né, social, da Secretaria com o CRAS, então, assim, a gente respeita todas as denominações que estão e a gente sabe que é Deus mesmo, que é o maior e que cuida das famílias e de todo mundo, mas, assim, a gente não pode direcionar da igreja ou não é da igreja, é um projeto social da Secretaria de Ação Social com o CRAS. E aí a gente ocorreu normal, tranquilo, esse projeto entendido por todo mundo, sabendo do que é o trabalho, nós tivemos uma prudência, uma sabedoria para estar direcionando esse projeto, respeitando a cada um e está tudo tranquilo. Tá ok, professora, agradeço a participação, o espaço fica aberto, né, o que a senhora quiser mais acrescentar, convidar também porque é um momento aberto à comunidade, né? Sim, eu até já, nós fizemos um áudio para passar convidando a comunidade e nós convidamos, sim, toda a comunidade lagista, como nós iremos fazer esse casamento ali no ginásio, nós temos espaço, sim, no sábado e convidamos todos aí que venham prestigiar esse momento, será um momento agradável, um momento de alegria em que a gente está junto com essas famílias que tanto almejava realizar, né, esse momento aí e aí eu convido a todos que se façam presente, que esteja conosco ali no sábado, que será dia 19, né, às 18 horas, nós estaremos ali realizando esse momento. Tá aí as palavras da professora Zelita, secretária de Desenvolvimento Social aqui da cidade de Laje, repórter Adriana Santiago, para Líder, o seu canal de informações, como sempre na cola da notícia.